Ela vira a rainha da música pop, mas durante toda a manhã ela não apareceu na janela e nem saiu pela cidade. Madonna tem o poder de incendiar literalmente os fãs e no começo da madrugada a agitação ainda era grande na porta do Cesar Parque. Mas nem todo mundo aguentou o pique, só ficaram os mais fiéis que apesar de poucos fizeram o que foi possível para tirar o sono de Madonna. Mas há os que não deixaram de dormir, apesar de terem mudado de cama por causa de Madonna. Esses fãs estão desde sábado dormindo no chão na fila do estádio do Morumbi. Mas para eles não faz mal, a espera é compensada pelo astral e todas as dificuldades foram previstas. A começar pela comida farta, frutas para pegar leve, doces e até papinhas de bebê por causa da praticidade. Para o frio que surpreendeu São Paulo, cobertores. Para dar um trato, o banheiro todo coube num saquinho. Improvisando coreografias para o hit Express Yourself, os fãs vão passando o tempo. Eu estou há 10 anos esperando Madonna. Então, ficar 4, 5 dias é fechinho. Fico até o mês. Um abraço, um beijo, uma massa, qualquer coisa vale. Até um dedinho assim tá bom. Um beijo Madonna, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No hotel, a luz do dia não trouxe o tchauzinho de Madonna pela janela. Os fãs que ficaram isolados do outro lado da calçada bem que esperaram, mas foi em vão. Dos 90 apartamentos ocupados pela equipe, se saiu algum tchauzinho, não foi o dela. A imprensa teve que ficar atrás da cerca vigiada pela polícia. E não conseguiu nem saber se a estrela tinha acordado até o meio dia. O máximo que se sabe sobre Madonna é o que o pessoal da organização do show falou. Que ela não deve sair do hotel antes do espetáculo. E que vai passar uma boa parte do tempo malhando. É que foram montados três equipamentos de academia de ginástica na suíte dela. E por falar em suíte, Madonna aparentou gostar da decoração, estava tranquila. E quando perguntaram ontem à noite o que ela queria fazer de especial amanhã, ou seja, hoje, ela respondeu, não pense nisso, eu estou pensando só no dia de hoje.